Essas imagens foram capturadas no finalzinho do treino. Jogadores concentrados em repetições de chutes a gol. Desde o início da semana, os treinos do Sampaio Corrêa aqui no Castelão vêm acontecendo dessa forma, com os portões completamente fechados. O acesso da imprensa vem sendo impedido pelo treinador Léo Condé. O esquema tático que está sendo planejado lá dentro ainda é um mistério. E deve se manter assim até o dia do confronto. Para garantir a vitória em casa contra o Paysandu, vale tudo. Inclusive, esconder o jogo. Há seis partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Tubarão não vence. Foram cinco empates e uma derrota. A pressão dessa vez em cima do time é grande. Esse jogo principalmente, já que é confronto direto, o Paysandu está na nossa frente ali na briga pelo acesso. É um jogo que a gente tem que buscar o ataque o tempo todo. Então, a gente vai fazer isso no sábado e esperamos sair com os três pontos. Quem retornou aos treinos nesta quarta-feira foi Pimentinha. Mas até agora o nome do atacante na escalação de sábado ainda não está confirmado. Todo o elenco sabe que o jogo é decisivo. Responsabilidade que aumenta muito mais por se tratar de um embate em casa. Temos mais margem para erros, temos que arriscar, temos que jogar. Treinamos um pouco de bola parada ali. A equipe do Paysandu também é uma equipe que faz bastante gol de bola parada. Então, aproveitamos e aperfeiçoamos um pouco a nossa característica também, que nós fizemos bastante gol de bola parada. Então, acho que isso também é um detalhe que pode definir o jogo, a bola parada. Então, temos que estar preparados para isso. Então, vamos lá.